Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra você uma oração poderosíssima de amarração, de domínio, É uma oração, meu bem, que vai mexer na cabeça do seu amado ou da sua amada. Isso porque o homem pode fazer, a mulher pode fazer, todos podem fazer. Pode fazer dentro de casa, sem problema nenhum. Vai fazer essa oração nove dias seguidos. Você faça com fé e pensamento positivo. É só assim que os orixás e guias atendem os nossos pedidos. Dentro do nosso pensamento positivo e da nossa fé. Consegue entender? Porque se a gente ficar vacilando, contando nos dedos. Ah, já rezei tantos dias e não veio. Ah, já faz tantos dias que eu rezei e de repente nem sinal. Ó, meu bem, se você for ficar dessa forma, nem adianta fazer oração. Porque aí você tá vacilando a tua fé e tá bloqueando a tua aura. Aí não tem jeito dos guias, nem orixás, nem guardiões resolver pra você. Tá bom, meu bem? Então faça a oração comigo. Salve a Umbanda, salve a Kimbanda. Salve o povo da Calunga Pequena. Fulano de tal, na força de Maria Padilha das Almas, nesse momento, você sentirá a presença fortíssima de Maria Padilha das Almas e toda a vossa falange. Maria Padilha e a família dela, nesse momento, trabalhará a partir de agora, no seu coração e na sua mente. Maria Padilha das Almas, fulano de tal tem que ficar de rastro por mim. Eu vou, eu não vou mais sofrer por você, fulano de tal. Pelos poderes de Maria Padilha, toda poderosa rainha do Cruzeiro das Almas e de toda a sua falange, eu profetizo que fulano de tal vai ser meu por inteiro. vai pedir pra nunca mais me abandonar, porque nunca mais vai querer me deixar e vai humilhar pra que eu possa ficar com ele. Fulano de tal não vai aguentar um dia sequer sem falar comigo. Ele não vai conseguir sair com os amigos, nem família, sem que ouça a minha voz o tempo todo. A todo instante, toda noite, todo instante do dia, todos os minutos da noite, e mesmo distante, minha imagem, meu jeito, não sairá de seu pensamento. Quase o levando à loucura e com muita necessidade de me ver. Eu te chamo fulano de tal, 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 fulano de tal. O perdão reconstrói, o perdão refaz. Com o poder de malha, fulano de tal, 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 fulano de tal. Vão onde fulano se encontra? Agora, nesse exato momento, e que ele comece a pensar em mim, já se desassossegar, sem parar, a todo momento do seu dia e da sua noite. Vai sentir um desejo incontrolável de me ver Ele tem que me procurar E estar comigo agora A falange de Maria Padilha das Almas Soprando o meu nome e levando a minha imagem Ao seu pensamento Para que você fulano de tal enlouqueça de amor por mim Essa falange vai soprar de noite, noite e dia no seu ouvido Até você parar de lutar contra o seu amor por mim Que você não tenha paz, sossego Que lembre de mim todo momento Lembre de minha imagem Do meu jeito, do meu cheiro Neste momento eu te chamo fulano de tal Fulano de tal, fulano de tal Fulano de tal, fulano de tal Fulano de tal, fulano de tal Não terás um momento de paz Enquanto não se entregar totalmente a mim De corpo, mente, alma e espírito A partir de agora Você fulano de tal Será meu Será meu Que vem ardendo de paixão Sedução e desejo Que esqueça E perdoe O que aconteceu no passado Destrave e se entregue Esqueça as dores de amor Os medo Esqueça as outras mulheres Famílias e amigos Aonde você se encontra Fulano de tal Neste instante Estará querendo me abraçar Querendo ficar comigo Louco de amor e paixão Eu também quero Então vamos nos unir Pelo poder de Maria Padilha das Almas Fulano de tal, fulano de tal Fulano de tal, fulano de tal Fulano de tal, fulano de tal Para que o seu nome Chega O meu nome chega Ardendo na sua mente E no seu coração Maria Padilha das Almas Maria Padilha do Cruzeiro Que sua falange bendita Amarre fulano de tal Amarre fulano de tal Para mim Com os sete nós Da sua saia Os sete guizos Da sua roupa Que daqui a pouco Você fulano de tal Me procure cheio De paixão De amor E se entrega Tudo para mim Pelo poder De Maria Padilha das Almas Assim seja Assim é Assim será Assim está feito Jamais será desfeito E desde já Eu agradeço Ó Rainha Poderosa Use seus poderes Acione toda a tua família Vá até onde fulano de tal Se encontra Tira todo o bloqueio E traga-o imediatamente Para mim Amarrado Submisso De corpo, mente, alma e espírito Saravá Maria Padilha Das Almas Domina Fulano de tal Para mim Agora e sempre Deixando ele A ponto de enlouquecer E se entregar Totalmente Para mim Saravá Maria Padilha Das Almas Saravá Maria Padilha Do Cruzeiro Saravá Umbanda Saravá Umbanda Está feito Está selado Está decretado Está bom, meu bem Beijo no seu coração Paz e luz Para você Paz e luz Para todos Paz e luz Paz e luz